Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Posso me esconder com você? Tá, mas não faz barulho. Doze! Pica um, dois, três, César! Agora é a sua vez de procurar. Tá trapaceando. Você tava olhando quando eu me escondi e por isso que você me encontrou. Claro que não. Te encontrei porque seus pés apareceram debaixo desta tábua. Você é um mentiroso. Mentiroso é você. É você. Mentiroso é você. É você. É legal, tá? Eu não quero brincar. Eu tô indo pra casa. Não, César. Vamos brincar mais um pouco. Não faz isso não. Não, eu não quero. Tá bom, vamos. Eu vou com vocês. Por que você tem que sempre fazer o que eu e a minha irmã fazemos? Sempre anda atrás da minha irmã como... Como... Como um cachorro. É, como um cachorro. César, não fala assim. Cachorro, 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 cachorrinho. César, espera aí. Cachorro, cachorro. Não liga pra ele. Já sabe como ele é? Nem tô ligando pro que ele diz. Até logo. É verdade. O Manuel parece o cachorro da Lucrécia. Cala, Pouca, para de falar isso. Era brincadeira. É, brincadeira. É. É.